Aí ó, arma de guerra, calibre 12. Hoje o treino vai ser no estilo old, all day. All day? É, foi a primeira vez, aquele encontro, encontro de gerações, né? Outra pessoa que a gente sempre marcava o treino e não dava certo, eu e tu não era? Exato. Cara, finalmente. Sabe o que foi mais legal? O Ramon falou assim, que ele pediu pra você pra não ter sangue, ele não quer ver sangue, na verdade. É só fechar hoje. Não tem problema. Não, porque assim, vamos falar sério, como que a gente vai fazer um encontro desse e não vai trazer a pressão da parada, entendeu? O feeling real, né mano? Pô, eu até dormi depois da refeição, pensando nisso. Pô, eu nem faço isso. O neguinho tá colocando 12 doses aqui. Eu tô vendo essa bruxaria aí. Acabou, quase acabou. Aqui vai só um zoom mesmo. É porque a gente acorda com a idade, né? Pra ele tá bom um, pra mim tem que ser de dois pra cima. Pra dar mais energia. É claro. Bota aí. Tá bom? Tá. Tá. Mas é sério, João, mano. É honra estar treinando com você, mano. Eu assisti o vídeo teu, filho. Fernando, filho. Oi, mesmo? Eu assisti um vídeo seu com... Daqui a pouco eu não decoro nomes, mano. Mas tem um vídeo seu. Tá você, o Sardinha. Quem mais? Eduardo Camões. Foi em 2016 isso. Ali já tinha trazido história, né mano? Já tinha feito história já. Já era bem conhecido, né? Ali foi... Foi no dia seguinte, depois que eu ganhei o Arnold. O segundo Arnold. Foi ali. Lá na XG. É um tempinho. É tipo assim... É um tempo, mas parece que foi ontem. Mas quando você para pra pensar... Pô, 2016 já estamos em 2021. Então você fica assim... Caraca, bicho. Foi que nem esses dias. Eu tava vendo algumas fotos. Alguns vídeos do celular antigo assim. Aí vai puxando mais pra trás aí. Eu falei... Caraca, como é que passou rápido? Passa rápido demais, né mano? E eu... Eu até comentei num... Num cast que eu fiz com o Hugo. Eu falei... Mano... É... Hoje em dia tá vindo muita gente. Uma geração. Pô, tu aí agora. Né? Tipo, é a hora de você fazer a sua história. E eu ainda tô ainda finalizando a minha. Né? Ainda tô lá com o meu caderninho escrevendo. Ainda tá no caminho. Ainda tá na... Né? Mas é muito tempo. É muito tempo. E é uma coisa que na verdade... Eu vou te ser muito sincero. Eu desejo pra vocês de agora... É uma carreira como a nossa. Sólida, consistente, de tempo. Que você chegue tipo... Em dois mil e... Sei lá... Quarenta, Bruno. Trinta e nove. Que é o tempo mais ou menos compatível com o meu. Se for colocar pra trás. De tempo, de carreira. E chegar... Pô, com um pé sólido ali. Falar... Pô, eu fiz isso. Isso, isso, isso. Foi assim, assim, assim. Teve alto, teve baixo. Mas tô aqui ainda. Esse é o meu maior sonho. De verdade. Te juro. É o meu maior sonho. É ver vocês, assim... Chegando lá na frente e bem. Né? Com... Com toda... Honra e disciplina. Entendeu? E sempre com o pé no chão. Porque isso é o primordial pro sucesso. É o que eu acredito. O pé no chão, firme. Independente do que aconteça. Quando você conseguir, cada vez mais, manter essa fusão e focar, nada vai te abalar. Nada. Pode ser qualquer coisa da vida. Mas não vai te abalar, entendeu? E é isso que eu tento, cada vez mais, trazer pro hoje. Pra geração de agora. Porque eu acredito muito que a galera que vem chegando inicia com vários porquês. Mas tem que ter um porquê. É um porquê só. É aquele porquê sólido. Não pode ser só pela marca da roupa, pela aquela ostentação legal que tem, pelo Instagram cheio. Tem que ser uma coisa que vem de dentro. Que vem de dentro. Que é o que falta muito. Exato. Entendeu? É o que eu desejo pra galera. Entendeu? De coração. Se eu puder emanar coisas, é isso. Eu quero emanar energia, verdade. Pra cada um dentro. Sabe por quê? Porque eu sei que numa trajetória, o que vai te manter até o final é isso. Não é o dinheiro. Não é a fama. Não é a mídia. Porque às vezes até com isso tu cansa. Sim, é verdade. Pô, tô saturado dessa parada, verdade. Não quero. Quero ficar aqui e ninguém, às vezes, me tocar. Entendeu? Eu quero só fazer o meu ali, comer minha parada e subir e já era. Mas aquela pressão toda, porque às vezes é precoce, polui um pouco a cabeça. E aí isso me dá medo, às vezes. Porque na minha época, do início, não teve nada disso. Não tinha cobrança. A cobrança era nossa. Era eu olhar pro espelho e falar assim, mano, eu preciso agachar melhor, eu preciso posar melhor. Eu preciso fazer isso. Hoje em dia não, as pessoas fazem isso pela gente, né? Por vocês. É o tempo inteiro. E eu falo, o quanto isso deve ser, eu não sei. Mas eu acho que deve ser muito pesado. Você dormir com uma responsabilidade que você ainda nem sabe como chegou na tua mão. Sim. Então, só colocando peso. Tipo, segura aqui. Segura aqui, segura aqui, segura aqui. Mas tu fala assim, não, calma aí, cara. Espera. Eu tô chegando. Eu quero, mas deixa eu botar o meu pé e seguir. O caminho. Porque isso, eu entendo de uma maneira benéfica, com muitos colaterais. Que são irreversíveis. Entendeu? Então, essa identificação é o que eu quero pra você. Um cara como você, como Kaique, como todos que estão vindo aí, fulminando. Porque essa necessidade que traz a vida. E quando você descobre isso, mano, aí você fica imbatível. Entendeu? Da hora demais, caralho. Toma esse pré, filho de puta. Bora. Bora. Falou bonito, agora faz chorar, neguinho. Não, mas é legal, cara. Porra, bom pra caralho. Porra, acho que até... Porque depois desses anos, todos, né, dessa batalha toda, eu ainda tô aí. Tô aí, dividindo com a garotada, com a galera que tá chegando. Pô, cheio de gás. E eu ali, ó. Tipo, quase o tio, né, mano? Porra. Quem diria, mano? O neguinho virou tio. Sabe qual é? Isso, alonga bem. Legal. Vamos. Nove. Tres. Vamos. Vamos. Aldenegui, vamos? Então Vamos lá, Dave Vamos embora Entre os melhores Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, mais cinco Um, dois, três, quatro, mais cinco Bora Um, dois, três, quatro, mais cinco Boa Vamos Não Não Boa Isso Z thy Oito Os falo e até hoje se repete As costas ganham o campeonato Mas o cara tá todinho ali Legal, todo mundo, virou de costas Quem ficou assim de costas? Ninguém Tu acha que ele ganhou do flex, filho, por quê? Glúteos, separação Costas, árvore de natal Porque o duplo bíceps do flex Era muito bom Mas o conjunto inteiro do Rony era imbatível Eu não amentei mais porque o menino esqueceu de botar as patas aqui Um, dois, dois, três, dois, três, dois, seis, três, sete, vamo E mais uma Mais uma, vamo Um, e isso, espreve o cudo bem Um, dois, isso, três, quatro, é teu Ficou, mais três, vem Um, vamo Dois, vamo Um, dois, três, nove, seis, sete, vamo Um, dois, três, nove, seis, sete, vamo Um, dois, dez, vamo Um, dois, três, vamo Um, dois, três, vamo Um, dois, três, vamo Um, dois, três, vamo Matar os músculos dele pra mexer que ele nem sabia que tira Morto porra nenhuma, vamo embora Um, dois, três, vamo Um, dois, três, vamo Olha que a missão grande Falei esse vídeo chegar lá na cara dele, lá e lá do outro lado do mundo Falei assim, caraca, o maluco que tá vindo aí, fodeu É, porra, mas é assim A gente tá falando com o mundo, a gente tá falando com o Brasil mais Entendeu? Tua conversa é internacional Então esquece aqui Esquece aqui e foca lá fora Não provando nada aqui Bora, tchau, lá Bora Ok, ó Bora 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É isso que eu tô falando É, é isso que eu tô te falando É, é isso que eu tô te falando É Um, dois, três, vamo, Pico Quatro, cinco, seis, atira Põe Põe Ó, quero quinze, dez Vamo lá Uau Vamo, oito, três, quatro, vamo Um Um Vamo Vamo Seis 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 Vamo Vamo lá Seis Aperta Vamo 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 Gaturno É a frase que eu aprendi com o Dennis lá fora, that's how we do it. É assim que a gente faz. Batalha do 80. Batalha do 80. Aí, ó. Vambora, é isso aí, pô. Eu falei que ia te levar no lugar que tu não tinha ido. É o vale das sombras? É, né, Gui. É aquele treino pra você se conhecer mais, não é? O outro, você vai se conhecer mais aqui, ó. É hora de que você dá valor à tua história mais ainda. Você fala assim, porra, eu sou diferente. Mas é isso, pô. Você tem que mostrar que você é diferente. Não porque... Ah, é uma genética. Não, é um trabalho duro. É um trabalho duro, porra, que ninguém faz. Entendeu? Porque é fácil botar a culpa na genética. Ah, o cara tem genética. Tudo bem. Mas trabalha duro. Bora. Desce, tá barato. Toma ele com ele. Toma ele com ele, vamo. Oitenta tiros com ele. É bem facinho, vamo. Não, big boy. Vai. Essa... Tu viu que essa é de 73 escapando do meu dedo? Que era uma... Sim. Se não fosse tu ali, não ia não até o final. Mas você tem que pensar, meu irmão. Que é a tua vida que tá saindo pela tua mão. Pode crer. Ela tem que agarrar essa porra. É a tua chance única. Aí tu não abre. Ela não vai abrir essa porra nunca. Vai até o final. Não. Bora. Ok. Bora. Bora. Vamos. Bora. Odei me. Odei me. Odei me. Vamo. Bora, vamo. 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 A Bonso, vamo, vamo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Conta a tua história agora. Sem pressa Amarra Amarra pensando no futuro Vambora Só mais um dia Só mais um de vários Vários que vão vir agora Vários Um Um Dois Isso, quatro Cinco Vamos lá Sete, mostra pra ele agora Oito Vamos, nove Vão, dez Uma, mais Uma, uma Pegueu Viu? É isso que eu tô falando É isso aí, ó Entendeu? É isso aí Deixa sair Deixa sair, pô Liberta essa porra Deixa sair Deixa sair Não guarda não Ando embora Vambora Gostei muito Eu gostei muito dessa Tô orgulhoso agora Agora sim Agora sim Agora a gente tá falando a mesma língua Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um Dois Três É isso É isso Agora sim Tô vendo um bodybuilder na minha frente agora Amor Isso aí Vale das sombras Prazer É Bem-vindo ao meu mundo Bem-vindo ao meu mundo Bem-vindo ao meu mundo Da hora Vou pegar vocês Vai vendo Vocês que ficam no medo de mim Vem aqui dentro comigo Vem aqui na minha casa Vem É Falar isso daí Isso Marcos Um 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 Dois Dois Hoje ele dorme igual o neném Dois 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 Amor Vai tomar banho Não 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 Amanhã Amanhã É bom Viu Eles não sabem não Mas é que me motivam Esses moleques Eles pensam que Ah Tô motivado Jorlan Eu que tô motivado Eu que fico motivado A gente tá agora com ele aqui Com o Kaique quase todo dia Com o Júlio também Então A culpa é deles Não é minha não Responsa então né Não pode falhar né Pode não Dois Três Bora Quatro Ó caralho Um É isso Isso aí Dois Dois Três Três Quatro Agora Um Dois Três Dois É É É É Tá ligado Toque Chute Como é que tá o dorsal A sua Não Não Passa ali Eu quero saber da tua A minha tá ótima Nossa 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 . . . Vem com os velhinhos, pô! Desmerece não, caralho! Olha! Acho que é uma mentira! Aposto o grid! Bate aí, Maurício! Caralho, mano! Porra, eu tive que pegar o rock e levar pra Fladelfia! Porra! Música Olha o quadril pra trás, só desce aqui, ó! Pegou? Uhum! Alongou? Uhum! Isso! Isso é o despo! Isso! Eu li na enciclopédia do Arnold em 99! A cada exercício de dorsal, um alongamento, entre aspas! Ou você pendura na barra, ou você vai em algum canto e estica o corpo, jogando o quadril pra trás, entendeu? Aqui, ó! Ou um lado, ou o outro, ou os dois, ou então numa barra! Principalmente nos exercícios de puxada, que é onde você trabalha o grande dorsal! Pra você trabalhar ao mesmo tempo do encurtamento, o alongamento! Isso é muito ao discurso! Fica! Ó! Isso aí! Fecha a mão aqui, ó! Figa! 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 Frente! Isso! Não, estufa o teto! Isso! Quadril encaixado pra trás, pelve! Ah! Peraí! Mano, muito bom, velho! Fato! Sabia que ia ser muito foda o tempo aqui! Fato demais! E tem coisa pra falar ainda, viu? Mas, aos poucos, a gente vai trocando informação, vou te passando o que eu puder, pra poder acrescentar aí na tua jornada, entendeu? Que eu quero te ver lá! Que da hora, mano! Muito obrigado, mano! Bem! Tô morto, mano! Mas, realizado um treino com o Jorlan, me sinto muito honrado! E agora, tô muito feliz de saber que posso contar com ele no estreito! Claro! Meu parceiro de treino! E é isso! Finaliza que eu tô morto! Pessoal que não tá inscrito, se inscrever pra atingir logo os milhão, né? Não, pode crer! Com certeza! Conta aí com a galera! Pra gente tá podendo atingir esse milhão, né? Chegar lá bem, porque o trabalho tá sendo muito bem feito, muito coração envolvido, né? Que é o principal disso tudo, porque a nossa preocupação maior é levar verdade pra vocês! Não é só uma informação qualquer, mas é uma informação verídica que tenha principalmente alma dentro disso tudo! Não é à toa que eu tô aqui, né? Tentando fazer sempre o meu melhor e mostrar não só os meus músculos, mas o meu espírito! Pra vocês e compartilhar isso com essa galera! Então, não deixa de compartilhar o vídeo, ativar, se inscrever e comentar também que é muito importante! Beleza? Então, mais um dia, mais um ano, mais uma batalha comigo e com esse monstro aqui, ó! Tá aí, neguinho! Na cara deles! Agora sim, a gente expande! Espanho! Música 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 Música